Música Senhoras e senhores, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo Antes de nós entrarmos na Sagrada Escritura, eu quero fazer algumas considerações E me reportar aos organizadores do Aviva Avaré, Gideões, missionário da última hora Aqui vai a minha gratidão ao pastor Davidson Valadares Ao pastor Júlio Fagundes, Marco Rosa Todos os organizadores que sejam presentes Ajudando para que esse evento nos desse a oportunidade de transmitir a Sagrada Escritura Ao pastor Reuel, pastor Wesley Aos que estão acompanhando nas redes sociais Aos amigos presentes e ausentes Eu quero me reportar aos amigos que vieram conosco do estado de São Paulo Na caravana Bispo Hélio Está aqui Juscemi, pastor Juscemi Pastor Leandro Evangelista Carlos Os irmãos e as irmãs que estão conosco A minha esposa Priscila Oliveira Nove anos de casado Filha de pastor Pastor João Sabino Pastora Maria Sabino Há 35 anos Pastoria na igreja E eu quero ser grato pela vida da minha esposa Que está conosco, nos apoiando Fazendo parte desse concraive Da obra missionária Há tantos amigos aqui Me perdoem se eu não me reportar aos senhores Mas tem aqui Robson dos Santos Lá do Abala São Carlos Dia 28 vamos estar Convosco Que o eterno continue lhe abençoando O homem dos originais hebraicos Ao senhor, a sua digníssima esposa Seus filhos Fabiano Heber Grande orador E tantos outros aqui Lázaro Todos os amigos e amigas que estão presentes Que já ministraram a Sagrada Escritura Os que já passaram Os que vão passar entre homens e mulheres Representantes do eterno Quem concorda com essa Palavra destilada na direção do altar Dos amigos e amigas que estão na retaguarda E propague um amém Antes de ministrar a Sagrada Escritura Existem três grupos Os grupos que fazem Os que não fazem E os que reclamam de quem faz Existe o grupo daqueles que nascem foscos E morrem foscos E morrem foscos Há o segundo grupo Aqueles que nascem foscos Mas lutam para brilhar E existe o terceiro grupo Que são aqueles que já nascem Brilhante Existem três grupos Grupo de telespectadores São aqueles que só vêm para ver Só para assistir O segundo grupo É o grupo dos críticos E o terceiro grupo É o grupo dos necessitados Se essa veracidade Que sai dos meus lábios Está sendo destilada Na tua direção E eu estou pregando Para um grupo de celeiros Que vão fazer missões O Senhor e a Senhora Tenham a liberdade De dar uma glória bem forte Para quebrar a regra da gravidade E mandar uma glória misturada Com aleluia Para a eternidade Quem crê assim Propague um amém bem forte Eu vou trazer uma Uma introdução Uma prédica missionária O evento é missionário Como falar sobre missões Ok? Os que trouxeram A Sagrada Escritura Eu quero compartilhar Convosco Nas páginas Neotestamentárias Primeiro livro Não está difícil de encontrar Mateus No capítulo 25 E versículo 32 Pastora Ana Damasceno Que honra Se recepcionar Lá no Guarujá Também para a missionária Obrigado pela confiança E pelo carinho Um abraço Para toda a família E no Guarujá Glória ao nome do eterno Os que encontraram Na Sagrada Escritura Levi Mateus No capítulo 25 E versículo 32 Aqui na King James Está o juízo final Ok? Já vou estar fazendo A leitura coletiva Está inserido Todas as Todas as nações Serão reunidas Diante Diante Dele E ele Irá separar Umas Das Outras Como o pastor Separa Os Bodes Das Ovelhas Não é singular É pluralidade Os que ouviram Ouvintes Telespectadores Por gentileza Educadamente Podem tomar o teu assento Se quiser Glorificar Exaltar Enaltecer Glorificar Tenha liberdade O que era O que é O que era Divino Para ele Com ele Para ele O alfa O ômega O princípio E o fim Minha senhora E meu senhor O que está aqui Inserido na Sagrada Escritura É muito profundo Falar da obra missionária Falar de missões Eu prego desde 1996 Onde que o título A palavra Pastor Era um Sofria-se um termo Prejurativo Não era glamour Não era ostentação Não era um nome Que queriam se É Aderir-se Para a sua vida E para o seu ministério Por perseguições Calúnias E difamações Por uma sociedade Preconceituosa Falar de preconceito Leviandades Boicotes Falar de um sentimento Egocêntrico Egocêntrico Por que não falar Como falam Os antropólogos O antropocentrismo O homem no centro De todo O glamour Da ostentação Dos aplausos Dos holofotes O sentimento O sentimento Da inveja O sentimento Do ódio Da raiva Da ira Eu quero trazer A primeira reflexão Na Torá Na Sagrada Escritura No livro No livro da Belestia De Gênes No capítulo 4 Versículo 8 Aqui está Um acontecimento Do primeiro homicídio Na Sagrada Escritura De duas situações De dois filhos O primeiro pastor Abel É assassinado Por Caim A raiva A ira Ele Luta contra o seu irmão Assassina o seu irmão Tira a vida do seu irmão Por um ciúme doentio A obra missionária É o legado dos sábios Senhores Pastor Ezequiel Estivemos no conclave De Salto de Tu A obra missionária É a prioridade Da igreja No estado de São Paulo No estado do Rio de Janeiro Cresceu-se O número de latrocínio O que é o latrocínio? É o roubo Seguido De morte O indivíduo Ele te rouba E te assassina Moradores de ruas Cresceu alarmantemente É conscientização missionária Eu venho pregar Senhores e senhoras Senhores da terceira idade Segundo a estatística Pastor Júlio Tirando a sua própria vida Jovens, adolescente Vamos nos posicionar Igreja militante Criança sendo vila e penteada Chovem Chovem Tirando as suas vidas Isso é responsabilidade Em mim Do senhor Fazer missões Nos falados Nas aldeias Nos montes Obra missionária Obra missionária Urbana Não quero ser desagradável Eu sei Senhores e senhoras Que os senhores Tem retórica Oratória São PHD São peritos São conhecedores Das sagradas Escritura São homens e mulheres Honrados E honradas Nós precisamos Fazer missões Investir em missões Gideões Filantropia Missionária Caridade Obra missionária Doações Eu venho convidar Essa reunião Homens e mulheres Para dotar missionários Para investir em missões Para resgatar almas Tendo a sua expressão linguística A veracidade Do conteúdo Da profundidade Isso não está sendo contestado Se vestir bem Calçar-se bem Eu sei o que é sofrimento Mas pregador O senhor está falando De cidade De uma metópole gigantesca Eu morei no interior de São Paulo Eu sei Senhores e senhoras O que que é Trabalhar em semáforo Carregar esterco Trabalhar em feira Trabalhar de gandula Em quadras de tênis Eu sei perfeitamente O que que é vender picolé ou juju Para levar Alimentação Para a residência Para a casa Eu prego para homens e mulheres Que se dispôs a sua casa Do seu trabalho Foram transladados De um lado para o outro Para vir a esse culto A esse conclave missionário Para fazer missões na prática Eu venho profetizar No nome de Jesus Cristo O meu Deus vai derramar Uma unção Mas uma unção Que vai despedaçar o jugo Vai libertar os oprimidos Vai curar os enfermos Vai libertar os cativos Uma unção poderosa Que vai derramar na tua vida Vai encher e inundar a tua história Só quem acredita Que é um são pentecostal O ativamento vai avivar Ainda que a figueira não floreça Ainda que a figueira não dê os seus frutos Se alegra Só quem acredita Só quem acredita Só quem acredita Tirava foto Comia o que oferecia Agora vem acontecendo os pregadores Ficam perseguindo Homens e mulheres Que foram levantados pelo eterno Invisível e real Rota essa câmera aqui O Senhor e a Senhora é um QRU É um fafarrão, é um farastrão Missões urgente Vai fazer a obra do meu Deus Não tenha medo do Senhor não Já fui no estado do Rio de Janeiro Eu conheço o estado Do Rio de Janeiro Na Torá ou na Medricha Na interpretação Da Sagrada Escritura No capítulo 12 Abrão No capítulo 13 Abrão cresce tanto Prospera tanto Porque estava dentro do código De Amurabi O código de Amurabi Dizia A gerontocracia Dava o direito Do mais velho Opinar e escolher Qual caminho em direção tomar Ele confiante na promessa Quem tem promessa Quem tem promessa Confiante na promessa Ló entrou na caravana Entrou porque quis entrar Entrou porque quis se envolver Mas a promessa Está debaixo da cabeça De Abraão Quem tem promessa Quem tem promessa 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 Vou falar das ovelhas Do pastor Porque ovelha Já era ovelha O ministério pastoral Lá na dispensação Patriarcal O clã Da tribo A quarta dispensação Dispensação Patriarcal Familiar Abraão No capítulo 13 14 É Abraão Não é Abraão É Abraão Ló Nos seus olhos Desejou Sodoma o amor A bênção Retoma a tua atenção A bênção está na vida de Abraão E diz a Sagrada Escritura Está inserido Que houve contenda Briga Porque o desconforto Dos pastores de Ló Estavam querendo boicotar Os pastores De Abraão Mas quem tem promessa Como diz Martim Luther King Eu não tenho que me preocupar Eu tenho que pregar filantropia Eu tenho que lutar Por uma causa nobre Cresceu Em detalhe Eu tenho uma palavra profética Para a tua vida Eu tenho uma palavra profética Para a tua vida O Deus invisível e real Eu estou pregando O Deus Pai O Senhor e a Senhora Vai ser o representante Que vai dar o livramento Para a sua família Essa convocação missionária Olha a inteligência De Abraão Eu quero 318 Eu não quero 319 Eu não quero 320 Eu quero 318 Mas 318 pastores Que estejam do meu lado Que acreditem no projeto missionário Que façam missões Que tome posse da herança E expulse os inimigos da terra Para tornar As almas Que estão nas caras de Satanás Quem recebe essa palavra Como John Wesley Me dê 100 homens Que renuncie ao pecado E eu saquearei o inferno E polvarei os céus de alma Falar de céu Vida eterna Falar de fogo eterno Condenação eterna Teria que falar Da idade medieval Dante Por que não falar Do sermão de Jonathan de Ardes Pecadores na mão de um Deus irado Um pluritano Influenciado por João Calvino Não vou falar calvinista Para não ser prejurativo Ou reformadores Pós-reforma Vou entregar Mas os cinco pontos Dos pensamentos de João Calvino O seu discípulo Jacob e Armínio Vem com cinco pontos Cinco pontos Predestinação Ou livre-arbítrio Se eu defender a tese Em missionários Missionários Eu não vou precisar Nós não vamos precisar De fazer missões Não vamos precisar De fazer evangelismo Não vamos precisar De ir para cima Fazer grandes eventos E fazer a obra missionária Em presídios Em hospitais Nós vamos precisar De fazer missões E socorrer o necessitado O viúvo A orfo O orfo Nós vamos precisar De fazer caridade Porque já está Predestinado Ao inferno Então tem um Deus Habitário Um Deus Prejurativo Essa é uma visão De Calvino Tem ovelhas aqui Mas se eu creio No livre-arbítrio Se eu creio No livre-arbítrio Formadores de opiniões O senhor pode não ter Uma expressão linguística Perfeita Mas você tem algo Na sua vida Como diz aqui O nosso pastor Que pregou Os que já passaram aqui Tem algo em você Que chama a atenção E é no mundo invisível Espiritual Você senhor e senhora Está debaixo De uma espera Espiritual Eu não prego Para território neutro Eu prego Para homens e mulheres Que estão debaixo De uma unção De uma autoridade De um ministério De uma vocação Missionária Amerechino Capítulo 26 Isaac O pai Abraão E ele vai fazer Um trabalho O missionário dele E ele Como filho de Abraão Ele agora é um pastor E ele começa a pastorear Começa a prosperar E semear Cem vezes mais Na terra Na medida Que você semeia Cem é o número Da abundância O senhor e a senhora Têm um retorno Que é Poderoso No mundo Físico dos mortais Mas estão querendo Me barrar Me inibir Siga a promessa Confie na promessa Do eterno Na tua vida O eterno É o Shatai Yavé Javé O eterno Criador dos céus E da terra É tão forte Que eu vou me adiantar Eu encontro Um pastor Conselheiro Repete Pastor Conselheiro Eu vou explicar Para o senhor Para o senhor Não está inserido Tereschi O Gênes Capítulo 29 Jacó O conselheiro Leva as ovelhas Para os Pastos Vermejantes Esmeraldos Enquanto eu preparo Aqui A água Do poço Da fonte A ovelha Não vai morrer De sede Não vai morrer De fome Porque a mente De um pastor Inteligente Sabe o que é A função De um pastor E como cuidar E como cuidar Delas E conhece Cada uma Pelo seu nome Oh A inveja Cresceu Na vida deles Mas a promessa Estava na vida De Jacó Mais a frente Vou percorrer um pouco Escorrer a Sagrada Escritura Torá Estou na Bereschi No capítulo Trinta e sete José O Iosef Capítulo Trinta e sete Versículo Primeiro E segundo Ele cuida Das ovelhas Do seu pai Jacó Porque se Uma túnica Colorida Do destaque Os senhores As senhoras Conhecem De salto E conhecem Profundamente Sabe Dessa narrativa Mas a promessa Está na vida De José Pode te jogar no poço E você pode estar Rodando em ciclo Pregador Até me tratam bem Até me dão tapas Nas costas Mas não me abrem portas E quando o senhor E a senhora Ainda vai fazer A obra missionária Que chama de vagabundo Que chama de preguiçoso Que chama de desocupado Mas eu vim pregar Aqui para o povo Que será levantado Pelo poder de Deus Levanta a sua mão Deus levantou José No capítulo trinta e sete Quando você entra em Exo capítulo dois Deus levanta Moisés Na terra de Midian Quem era Midian Midian era filho O quarto filho de Abraão O Dona Quetura Dona Quetura Que assumiu o lugar de Sara E saiu em Gênesis O Merechi Capítulos vinte e cinco Lá no capítulo dois Moisés está cuidando Nas terras de Jeruel O Getro Das ovelhas Ele entendia O que era cuidar de ovelhas Lá A frente Quem é levantado Davi O apacitador de ovelhas Ele é ungido É levantado Primeira Samuel Capítulo dezesseis E capítulo dezessete Escolhido do Deus Vivo, ingesivo e real Ele começa a compor Na poesia Do Salmo 23 Ele conhecia o que era Passar pelas dificuldades O Senhor é meu pastor Nada me faltará Nem que me faz Em vez de espaços E ame-me a sua mente As águas tranquilas Refrigera minha alma E ame pela vereda da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu andasse Pelo vale da sombra da morte Não temeríamos algum Porque tu está comigo A tua vara O meu cajado Me consola Preparas uma mesa Perante mim Na pele dos meus inimigos Unja minha cabeça com óleo E meu caro se transporta Certamente que a bondade E a misericórdia Me seguirão todos os dias Da minha vida E habitarei na cara do Senhor Por longos dias Vá proscrer que Deus É o teu pastor Ele é o teu pastor O teu pastor Finalizo agora Lucas capítulo 15 A ovelha perdida O filho pródigo Termina agora No capítulo 16 Versículo 25 A parábola do rico E de Lázaro Lucas capítulo 10 E versículo 25 A parábola do bom samaritano Apartai-vos de mim, maldito Que eu não vos conheço Palavra temível Mas pra aqueles que já creem Ele não vai preparar o lugar Já preparou o lugar Não se turba o vosso coração Crentes em Deus Crentes também em mim Se não fosse assim Eu não vos teria dito Vou preparar o lugar Termina agora Tem a caláusula A benção e a maldição Deu ter o anônimo Capítulo 28 Ele está dizendo assim Vinde bendito do meu Pai Porque o inferno Não é o lugar do Senhor E da Senhora O inferno é para o diabo E os anjos caídos O seu lugar é o céu É a vida eterna É ganhar almas É crer na vida É eterna direto Com meu Deus Pai Em nome de Jesus Cristo O poder do Espírito Santo Vai se apoderar E eu venho profetizar O que está inserido No livro Apocalipse Capítulo 20 Em versículo 15 Lá vai estar o seu nome Escrito no livro Da vida Da vida Da vida Só quem crer Coloca-se de pé Coloca-se de pé Obra missionária Amor Pelas almas Segura na mão Do seu irmão Rapidinho Que nós vamos terminar Paulo falou Entre a fé A esperança E a caridade Vamos prosseguir Na caridade de leões Segura aí Vou fazer agora Uma intercessão Feche os olhos Obreiros Irmãs aí embaixo Oh Primeira carta Dos Coríntios 13 e 13 A caridade vai prevalecer Feche os olhos Você vai transmitir Pra quem está do seu lado agora Você não é bode Tu és ovelha Tu és escolhido Escolhida Deixa a sociedade E falar o que quiser Se o inimigo Vem por um caminho Nesse sabato Fugirá por sete caminhos Segura aí Feche os teus olhos Começa agora A transmitir Pra quem está do seu lado Fala a obra missionária Gideões Filantropia Gideões Filantropia missionária Tu vai fazer missões Tem autoridade Nas tuas mãos Embaixo Obreiros Tem autoridade Aqui em cima Se tem um são Se tem autoridade Se tem azeite Se tem Ah meu Deus do céu Ovinho Tenha alegria Segura aí Transmite Agora Eu vou orar agora Aonde tiver um crente Aonde tiver um ungido Aonde tiver um ator Aoradora Que vai agora Deliberar para Deus O que é por direito Libera agora Libera agora Eu já estou vendo ali Aqui em cima Tem 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 Eu já estou vendo ali Tchau, tchau.